Olha, é um prazer imenso estar falando hoje para o Foto Fama e dizer da minha satisfação em realizar este evento como o primeiro Guamarimbó de São Miguel do Guamá. Esse Guamarimbó de São Miguel do Guamá, o meu desejo de realizar o primeiro, porque se não tiver o primeiro não tem o segundo. Então, o meu grupo de carimbó, Brasileirinhos do Guamá, eu sou o mestre Bené Costa, está fazendo hoje 31 anos de sua preciosa existência. Como o Brasileirinho está completando 31 anos, eu fiz em homenagem ao aniversário do Brasileirinho, esse evento hoje, aos trancos e barrancos, pedindo apoio para cá, pedindo para ali. Mas graças a Deus está saindo esse primeiro evento maravilhoso, que se Deus quiser vai dar certo. E está aí meus grupos convidados, hoje amanhã, dois dias de festejo, aqui está aqui já hoje para abrir a programação Frutos da Terra, também Samba Cacete. E depois tem nós, Brasileirinho, para abrir o festival mesmo com o Carimbó. E em seguida vem o Sancari de Belém do Pará, depois temos o grupo, depois do Sancari temos o Arauaitê da cidade de Rituia. E depois vem aí para encerrar o nosso Raízes da Terra de Marapani. Amanhã a programação continua às 6 horas da tarde com o Sérimbo Gomaense daqui da cidade, um grupo de dança. Depois temos um grupo Encanto do Tomás, aí depois nós temos Bapu Caboclo, que é esse grupo que estava aqui agora, ia batendo um papo com o senhor, lá de Mosqueiro. Em seguida nós temos o grupo Beija Flor da Vigia, e para encerrar lá a programação, não a programação em si, mas com os grupos de apresentação de fora, o nosso querido Irapuru de Marapani. E aí o Brasileirinho, como dono da casa, volta para encerrar a festa amanhã à meia-noite. É isso aí, mas olha, o prazer de falar com o Foto Fama, foi um prazer muito grande. Fica aqui o meu abraço do mestre Bené Costa, de coração, e obrigado a vocês por terem vindo fazer a cobertura deste maravilhoso evento. Leve nosso abraço a todo o povo que adora e ama o Carimbó de verdade. Diretúria é uma cidade vizinha, prestigiar o nosso voo Marimbó, nós que vamos todo ano lá em Janeiro dançar, né, no Festival de Carimbó de Diretúria. A gente está aqui recebendo com muito carinho todos os grupos do Estado do Pará. Com vocês, da cidade de Diretúria, Grupo de Carimbó, Arauaíta! E aí Música 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.